Fala pessoal, beleza? Antônio novamente com vocês, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de Ark Survival Evolved no mapa valgueiro E antes de tudo galera, eu quero agradecer cada um de vocês que estão aqui, cada um de vocês que estão nesse vídeo, que são inscritos Porque finalmente, finalmente conseguimos bater mil inscritos, isso é muito bom, tá? Muito bom Porque eu confesso que quando você inicia um canal no YouTube, você desacredita desse número, porque é muito difícil galera Então eu quero agradecer a cada um de vocês, beleza? Seja você que esteja aqui no canal só pelo Ark, seja você que esteja aqui pelo Elden Ring Agora pelo The Witcher 3, tá? Ou por outros jogos que eu já trouxe aí também, tá? Quero agradecer muito galera, isso não é só uma dedicação e esforço meu, isso também é contribuição de vocês, tá? Porque o like que vocês deixam, engajam, o comentário que vocês deixam, engajam, tá? E vai ganhando relevância e consequentemente vai trazendo mais pessoas, tá? Então isso é uma conquista nossa galera, então muito mais, muito obrigado mesmo, fechou? E seguinte, o que eu vou fazer nesse episódio galera? Eu quero estar domando criatura aquática, tá? A gente ainda não domou nenhuma criatura aquática Então, no vídeo passado a gente passou em cima de uma área onde eu vi que tinha bastante Megalodonte E tinha bastante dos Itiossauros lá, aqueles golfinho doido, beleza? Então eu quero estar domando eles E no vídeo passado eu também esqueci de fazer a cela da Fiômia, tá? Então vou estar fazendo a celinha dela aí E vai ser isso galera, porque a gente vai ter que domar alguma criatura marítima Que farme bastante petróleo, tá? E pra isso a gente precisa de pelo menos alguma coisa que chegue na profundeza lá do mar E vai ser um desses dois bichos, fechou? Mas não se esqueçam galera, deixa o joinha, deixa o comentário Se possível se inscreva aí no canal, continua dando aquela força, aquele apoio E é nóis, beleza? Sem mais delongas galera, bora jogar, vamos jogar Belezura É... tá A gente vai ter que ir pra água Ah, uma outra coisa galera Hoje teve atualização no Ark, tá? No PS4, não sei se teve em outros consoles Não sei se teve em PC, não tenho a mínima ideia Porém, o Ark de Playstation 4 foi pra versão 2.89, tá? Tá falando aqui ó, na... Na... No relatório de update Que eles fizeram o seguinte Eles consertaram problemas de save, tá? Tava tendo problema, crachamento de... É... De save do jogo, né? No Playstation Falaram que isso foi consertado Falaram também que eles foram... Consertaram e mapearam novos exploits E eles vão consertar Falaram também que... É... O jogo tava dando muito crash galera Ele tava dando muita tela azul Muita tela azul mesmo Então eles aumentaram a estabilidade do jogo E falaram também que colocaram mais performance Que eles deram um improve ali na performance Fora alguma correção de outros bugs, né? Vamos ver aí com o decorrer da gameplay Se realmente tá mais fluido, não tá? Ah, e eles também galera Deixa eu ver aqui ó É... Consequentemente Com a melhoria de performance Aparentemente A resolução também tá um pouquinho melhor, tá? A gente vai ver aí No decorrer do vídeo Show! E... Tá tendo um eventinho de Natal galera Tá? Tá tendo evento de Natal O que é bem legal Agora sim galera Agora sim ó Beleza Como a gente vai pro fundo do mar A gente precisa tá Pro fundo do mar não A gente ainda não vai pro fundo Pro fundo Mas a gente precisa ficar submerso, né? Então recomendo fortemente Que vocês aprendam aqui Fazer a escuba, tá? A gente pode estar produzindo essa armadura No fabricator Só que Precisa de polímero Será que eu ainda tenho? Vamos ver Vamos ver Tem! Tem bastante Dá pra deixar na geladeira Eles também, tá galera? O que que tá faltando aqui? Tá faltando couro e fibra Eu tenho Tem por aqui Couro Fibra Ah, quitina também Precisa de quitina Pegar esses chifres E vamos jogar pra cá Couro Essa pez sai Quitina Deixa eu já colocar esse carvão pra cá Aê Tá produzindo as paradas doidas ali E Vamos ligar a máquina Aê Fazer o óculos Fazer isso Isso E isso Ah Esse tanque de escuba Galera Ele é bom Por dois motivos Tá? Ele te dá mais oxigênio Mas essa armadura Ela dá muito isolamento É Hipotérmico, tá? Porque debaixo da água é gelado Então, consequentemente Essa armadura ajuda bastante A você não ficar sentindo frio debaixo da água E essa armadura É bom, tá? De certa forma Você sempre ter duas Pelo menos Tá faltando algo, não tá? Não, tá não Vamos desligar Desligar Tá, vou equipar aqui a Calça Por hora vou equipar só Ah, precisa de pokebola Pra pegar pokebola Ó Uma pokebola pro piteiro Vou pegar umas duas aqui Porque Echossauri é facinho domar Qualquer coisa a gente doma dois E vou domar um megalodon É Ó Uma coisa Que eu tô vendo ali É que O meu arco Ele tá pra quebrar Galera Minha besta Ah, eu tenho só 28 Flashes de narcótico Deixa eu fazer mais Eu tirei os negócios Dali E em off Eu sempre organizo Meu inventário Tá, galera Então Os meus narcóticos Estão pra cá Deixa eu fazer Mais algumas Flechinhas Dessa Aí Fiz mais 30 Eu tenho aquela Besta ali Melhorada Só que ela acaba Tirando muito dano Galera Porém O megalodon Tem bastante vida Eu acho que não vai ter problema Atirar nele com aquilo Cadê? Vamos jogar isso pra lá De novo E agora sim Galera Agora sim Vamos lá Vamos embora Agora É O jogo Ele parece Tá realmente Mais liso Galera Não sei se é impressão Minha ou não Essa Balançada Que dá Meio do nada É meu controle Tá, galera É meu controle Ó Ali já tem Alguns Tô vendo Já estou vendo Ah Uma outra coisa Uma outra coisa Vou fazer aqui Porque vai ser legal De se ver Galera Verdade Já faz um tempinho Que eu comentei Desse item E até hoje Eu não fiz Que no caso É a lupa A lupa Você pode ver Exatamente A quantidade De vida Que o bicho Tá E a quantidade De torpor Também Que ele tá Então Ajuda bastante Na doma Porque às vezes Você fica meio Tipo Será que eu tô Dando torpor Será que o torpor Tá aumentando Você fica meio Que sabe Meio que nessa De será 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 E nunca sabe Tá Ah, já vou fazer A tesoura também Vamos fazer a tesoura Já que a gente vai Mexer com o ébano A lupa A lupa A lupa fabrica na mão Cadê a lupa Tá aqui Beleza Coro Coro Cristal Fibra Madeira Metal E obsidiana Eu acho que Tá tudo aqui Eu acho que tem Tudo aqui Isso Cristal Coro Mais o que? Madeira Fibra Madeira Fibra E metal Aí Vamos fazer uma Ué Que doideira Acertei pra produzir Apareceu aquela mensagem ali Vamos jogar tudo Pra lá Beleza Vou deixar Vamos já mexer com a tesoura Vamos vir aqui Ih, eu não peguei a tesoura Se quiser Esse bicho Ele tá atrapalhando demais Eu preciso Ou matar ele logo Ou domar ele Tesoura Cadê você? Tá aqui Ele é nível Galera 150 Fica aí Trancado Ó Vou apertar R2 Vou equipar a tesoura Tá E aqui Galera É o seguinte Um exemplo Se eu tivesse ovelha Se ela tivesse cabeludinha E eu apertasse R2 Nela Eu iria coletar O couro cabeludo Dela Tá E se eu apertar R1 Ó Eu posso trocar O meu corte de cabelo Tá galera Posso trocar O meu corte de cabelo Tem o cabelinho padrão Tem esse aí Ó Aí dá pra eu tá Editando Ó O tamanho do cabelo Vou deixar no máximo Pra gente ter certeza absoluta Do corte que a gente tá fazendo Tem Tem esse Né Lindo Ah É um Black Power Beleza Tem que esperar a textura renderizar Ó Esse aqui Vamos Não Rastafari Que que é isso aqui Cara Não Cabelinho Assim Não quero Ah Esse aqui É o estilo Viking E esse Não Eu acho que vou fazer O mais Esse aqui ó Galera Vamos Vamos só dar uma olhada No comprimento Às vezes se diminuir Fica Mais legal Acho que vou deixar Vou deixar assim ó Tá de boa Vou deixar assim ó Aí É Se eu apertar Triângulo Ó Ali Aqui Aqui nesse lugar Galera Eu posso também Tá trocando A barba Tem esse bigode Não Isso aqui Isso aqui é sem nada Isso aqui é só a barbicha Ali Comprida É Não Ah Bigodeira lá Escanor Essa aqui mesmo Aí eu vou apertar Start No caso é o Options E agora ó Mas eu vou ficar careca Tá galera Deixa eu retirar O capacete Opa Ah já deu pra ver Ó tá Eu fico careca E aí conforme Tá Conforme for passando Os dias aí no jogo Aí a gente vai ficar Com aquele aspecto lá Tá E as cores Depois a gente mexe Com as cores Por hora Eu vou deixar assim mesmo Ó Como eu cortei meu cabelo Galera Eu ganhei 30 cabelo Mano Isso aqui serve Como couro cabeludo Também tá Aquele couro Que você pega de mamute Que você pega desses bichos Então É isso aí Agora sim Vamos lá Vamos lá Eu preciso Tá pegando Eu preciso Tá pegando Carne Prime Galera Falar a verdade A melhor coisa que tem Pra dar pros dois bichos No caso seria Carne de carneiro Tá Mas eu posso Tá entregando A carne Prime Também Foi bem aqui ó Que eu passei Ó Ó lá Um vermelhinho Ah não Pelicano Cara Cadê? Era bem por aqui Que eu encontrei Um monte Velho Vamos fazer o seguinte Ó Ali ó Ali ó Exatamente aqui Galera Vamos equipar Pé de pato Vou equipar Isso E aqui Galera Que é o seguinte Ó Isso Deixa a nossa visão Assim tá Mas na teoria No fundo do mar É pra ela ajudar Mas aqui Só tá atrapalhando Então óbvio Que eu vou tirar Óbvio Vamos ver o que a gente Encontra aqui Ó Tem bastante Golfinho Ó lá Tem megalodon Também ó Opa Tem petróleo Tem petróleo O bicho tá vindo ali Não Tá não Esse é que nível Oitenta e cinco Não É muito baixo Eu vou eliminar ele Nossa Eita Peraí Que coisa ruim Não Sai da frente Cara Nossa É cento e quarenta Galera Tá vindo outro Tá vindo outro Nossa Cara Quanta vida Esse mano tem Cadê O brancão Quero o brancão Ali mano Não sei que nível Que é o preto Errei Vai ser com emoção Aqui galera Aí Foi Não foi E agora Agora Que tem Todo mundo Grudado Ali Véio Vira aqui Os bichos Bugam Aqui é meio raso Pra eles galera Então eles acabam Ficando estranhão Você é que nível Você é que nível Senhor Ah Nível 15 Nossa Muito ruim Muito ruim Minha mira também Toma Já tá sangrando Já Já era Tinha outro Não tinha Cadê o cento e quarenta Que eu vi Ah mano Não Você é nível Muito baixo Vamos pegar as carnes Dele aqui Galera Ele deixa Carne nobre Também Galera Aqui é muito bom Ó Pra pegar mais carne É com a picareta Tá Não Cara Calma aí Mano Tá me atacando Puxa Tubarãozão É o tubarãozão Que nível Nossa Cento e quarenta É isso mesmo Cento e quarenta Cara Que sorte Velho Tá Vamos ver aqui Rapidinho Na Dododex Galera Bicho Cento e Quarenta Nossa Quarenta e oito flechas Quarenta e oito flechas Tá Porém Porém Como eu tenho a besta ali melhorada Eu posso estar equipando As flechas nela Que é o que eu vou fazer E consequentemente Eu preciso de menos tiro Tá galera Eu preciso de menos tiro Como esse Megalodon Com certeza Tem muita vida Eu não vou matar ele Ó Vou dar uma flechada Colocar a lupa Aqui pra cima Vamos ver se eu consigo Chegar perto dele Se eu chegar perto dele E apertar ele dois Ó lá O torpor Vocês viram? Vou dar uma flechada Esperar uns cinco segundos Aí depois dou outra flechada Tem que ter paciência galera Senão eu vou acabar matando ele Ah Ah Tem que acertar os tiros né mano Aí Fica aí entaladão Assim ó Nossa Ele é vermelho A única coisa ruim Tem que chegar muito perto Olha isso Tô quase dentro da boca do bicho Ó lá 1500 de torpor O torpor já tava baixando É legal isso galera Isso aqui que dá pra vocês verem Ó Eu dei a flechada Ó lá O torpor Ele vai meio que Subindo com o tempo Ó lá Tá vendo Ó Agora já começou Começou a descer Eu posso dar tiro De dois em dois segundos Mais ou menos Então ó Esperar uns dois Três segundinhos Ai Ela é É macho Vamos ver como que tá Brincando com fogo né Tá quase Tá quase Acho que mais umas duas Três Talvez Parece que tá fugindo Não sei Os petróleo Caiu Aí Vou colocar essas carnes Aqui ó Beleza Vou deixar ele aí Tem coisa ruim Atrás de mim Cara Tá com a musiquinha de emoção Aí parou Beleza Agora Pra domar o outro Galera Ele doma no passivo Tá Só deixar aqui No último slot E aí Fica Tudo certo Eu atirei Nenhum que era nível 140 Cara Sem querer Não Não creio Ou era Ou era o tubarão Que era nível 140 Aqui Um Deixa eu fazer uma coisa Que é deixar Essas flechas aqui Ó Amiguinho Amiguinho Chega aí Sai que nível Meu cara Ah Nível 20 Nível 20 Ih Tem um falecido ali Vamos pegar um pouquinho De petróleo Aqui já Ó Aproveitar Já que tá aqui Moscando né Por que não Tem mais ali na frente E você Cara Você é que nível Ah Sim 50 Oi Você tá bem? Não 50 não Ó Nível 100 Tá 50 Tem Tá Tem um nível 100 Tem um nível 50 Agora tem um monte ali Não 25 é muito ruim Tem um ali perto do tubarão Eita Que isso Ah Será que Eita Nossa Eu vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Eu não como carne Debaixo d'água Tem uma outra ali Eita Esqueci de guardar o piteiro Na pokebola Cara Ah Tá Quase que eu morro Cara Vamos guardar o piteiro Aqui E o bicho lá Não comeu Não Cara Ah Domou Domou Nem apareceu na tela Cara E agora Cadê ele Deixa eu equipar A outra pokebola É esse É esse Não é 209 É assim Que é bom Aí E agora Eu quero um desse Ah mano Insuportável Cara Se ficar moscando aqui Eu vou de base 50 Ali é o 20 Mano Da onde Que vocês estão Brotando Criatura ridícula Mano Ah 25 Pô Qual é Qual é Tem um monte Nenhum bom Cara Lá no fundo O problema É enxergar ele Né Ih Que ele ali Foi de base Coitado 50 50 Nossa Cara Quer ver Eu vou morrer Por esse negócio Cadê Ué Cadê Cadê Esse negócio Coisa ruim Tem uns mortos Aqui Seca Que nível Tô achando Que eu vou ter Que domar Um nível 100 Mesmo Nível 20 45 45 Se eu tivesse Com a cela Do megalodonte Seria muito mais rápido Achar esses bichos Cara 45 Vamos indo aqui Espero não encontrar Nada Horrendo aqui No meio Do caminho Olha Aqui tem Bastante Petróleo Galera Bastante Petróleo Mesmo Aqui não Parece Ter Criaturas Apesar Que aqui 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 é Aqui é Mais Mais Tensa Né Geralmente Esses Itjorn Galera Tubarãozão Ali Nossa Tipo Nossa Nível 150 Cara É macho O meu Eles me viram Cara Que isso Que violência O meu também É macho Então Né Tá Vamos fazer O seguinte Cadê Teiro Vamos Para Alguma Outra Ponta Do lago Geralmente Eles ficam Assim No rasinho Mesmo Eles são Bem Tranquilinhos Vamos ver Aqui Desse Lado Você É Tipo Uma Pescaria Cara Ó Aqui tem Ó 25 25 85 Cadê Tinha um Outro Ali 20 85 55 Né Ai 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 Que que é isso É água viva É Fiquei bem longe Dessas águas vivas Galera Esse negócio É uma das coisas Nossa Sem nem expressar Meus sentimentos Contra isso Tem uma bugadona Ali ó Ó Aqui tem um monte Ó Quer dizer 145 É você mesmo É você mesmo Mas tem uma coisa ruim Aqui Nossa Tem que acertar Né Cara Tem uns Megalodon Ali Tá muito Sensível Mano Ele nem Tá me atacando Cara Xiii Cadê E agora É esse aqui Ó Eu vou colocar Galera Essa carne Aqui Mesmo Ó Como o rating Desse servidor Tá Tá acelerado Eu não vou perder Efetividade Tá Porém Porém Se você tá num servidor Onde o rating É um rating Mais Lento Tem carne de ovelha Ou carne nobre Carne nobre de peixe Tá Senão vocês vão ser Prejudicados Aí Muito bom Beleza Conseguimos dois Ó E aí qual que é a diferença De um pro outro Né A diferença é o seguinte Galera O golfinho ali Ele é muito Bom nadador Mesmo Ele é mais rápido Ele é mais ágil Tá Porém Como combatente Ele é horrível Horrível mesmo Deixa eu desequipar Esse troço Aqui Ó Aí E o megalodonte Já é outra coisa Tá Ele nada Razoavelmente Ok Rápido É Só que ele é mais combatente Tá Ele tem mais vida Ele tem muito mais dano Então é isso que eu recomendo Talpando nele Dano Estamina e vida E se você quiser Pode pôr velocidade de movimento Mas não escala muito Muito bem Agora É No No golfinho Você pode pôr estamina Você pode pôr velocidade de movimento Que escala muito bem com ele E E vida Tá Não Não coloca nada de dano nele Galera Porque não vai valer nada a pena Aí Vira aqui E Eu tenho que fazer as celas agora Vamos lá A primeira de todos Que eu esqueci Do episódio passado É a Fiumia Fiumia Galera Nível 5 Coro Fibra E madeira Coro Fibra E madeira Cadê Cadê Tá aqui Tá aqui ó Fiumia Show Agora Agora é o I Tiornis Como que escreve o nome desse bicho É Icchiossauro que tá aqui ó Nível 13 Coro Fibra Madeira Metal E silix Coro Fibra Madeira Metal Olha lá O Raptor Claus galera Por causa do evento É por causa do evento É um Raptor todo diferentão Posso É que eu tô Sentindo Eu tenho que tomar algum carnívoro bom Um carnívoro bem legalzinho Sela de fio Apesar que eu tenho os Raptors né Também Aqui ó Sela de tiossauro E a última mas Não menos importante Megalodonte Escrever aqui Megalodonte Nível 47 galera Tem a cela tech do megalodonte Olha isso Que doideira O que que eu preciso Cimento Acho que tem cimento aqui Eu acho que tem Tem sim ó Deve tá lá pra baixo Argentavis Pinteiro Faltou couro Tome couro então Belezura galera Fizemos então as três telas Esse cabelo humano Eu vou jogar fora galera Essas carnes aqui Também Essa carne podre Também Você volta pra lá Esse óleo Esse óleo Eu vou colocar em outro Campo Colocar ele aqui ó Porque aqui eu chego a utilizar óleo Agora ali eu já não chego a utilizar muito não Beleza Essa tesoura Eu vou deixar ela Pra sempre Aqui Deixa eu devolver meu odre Pra cá Deixa eu tirar isso daqui Você vai pro lixo Beleza Deixa eu equipar minha roupinha de couro Tá equipado Tá Essa armadura de Subnáutica aqui ó galera Eu vou deixar dentro do fabricator tá Porque eu não vou tá utilizando ela agora Então eu vou deixar ela aqui Porque eu sei que Como ela se faz aqui Quando eu precisar É só eu vir aqui e pegar Beleza 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 Cadê a senhorita fiônia Aqui Meninona Cadê a celinha dela Essa mesmo Olha aí Que lindeza Que lindeza E agora vamos ver os brabo Eu tenho que dar um jeito ali na minha plantação Não plantei ainda Não plantei o restante das coisas Olha Olha como eles são aquáticos galera Tem que jogar dentro da água tá Se vocês jogarem fora Olha lá O negócio não vai não Cadê 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 Não Então é esta Eu vou colocar nele galera Estamina é bem legal Nossa Tem muito estamina Estamina escala muito bem nele E também velocidade de movimento Porém vida galera Olha isso Ele tem 605 de vida Então é importante Estar aumentando vida também Se não um tapa E ele morre Nada bem rapidinho O R2 dele Ele faz isso E é isso É isso mesmo galera Estou sem a escuba Estou sem a escuba galera Preciso da escuba Ele não me dá fôlego Tá Não me dá fôlego Ele tem essa freada brusca Aqui ó Ele fica assim ó Mas ele é um excelente nadador Galera Ele é muito rápido Só que ele é frágil Tá Ele é bem frágil Então Tomem cuidado Tomem cuidado com esse bichinho Isso porque Esse que eu peguei É nível 145 Deixa eu vir aqui pra cima Antes que eu fique sem fôlego De novo Aê Vamos pegar o senhor Megalodon Colocar a cela dele E Montar Olha lá Mas meu fôlego galera Meu fôlego vai indo pra vala Tá Tem que tomar cuidado Precisa estar com a escuba Se vocês forem ficar assim Embaixo da água É só Ele tem uns detalhezão vermelho mesmo Ui Que louco Cara E aí nele Aquilo que eu comentei Tá Ele escala muito bem Com dano de combate Ele escala muito bem Com estamina e vida Tá Olha lá Porém Velocidade de movimento Não é muito forte dele Porque ele é um combatente Tá galera O bichão é um combatente Ó O R2 Eu dou amor de dona Ah Uma coisa galera Se vocês gostam de tubarão Tá Se vocês gostam de tubarão Tem a série Aqui no canal Platinando O jogo Meniter Tá O jogo base E a DLC É nada mais Nada menos Do que um simulador De tubarão Eu sou o tubarão Galera E aí Nossa É uma doideira É uma RPG Submerso Onde eu sou o tubarão Sério Recomendo muito Que você assista É super divertido Beleza E ele é isso galera Ele dá essas mordidonas aí E agora Agora a gente tem Dois bichos legais Galera A gente tem um bicho Que é ágil Então ele consegue fazer Com que a gente chegue lá No fundo do oceano De forma rápida E a gente tem também Um Cara Que se vier alguém Encher nosso saco A gente consegue Né Tá utilizando ele Pra bater nos bichos Que é o Megalodon Com isso A gente consegue Pro fundo do oceano E pegar alguma criatura Que pegue bastante petróleo Não sei se a gente Já vai fazer exatamente Isso no próximo episódio Tá Mas Fica aí a possibilidade Vou deixar eles aqui Dentro da pokebola Tá Porque eles vão Além de ficar Aqui conservado Eles também vão ficar Ganhando experiência Enquanto eles estiverem aqui Se você tiver jogando Nenhum servidor Galera Que fica 24 horas online Isso aqui é muito bom Cara Sério É muito Muito bom mesmo Belezura E acho que é isso Galera Beleza Conseguimos Missão de hoje Foi cumprida E vocês viram também Que tem muito petróleo Lá Tá Tem muito petróleo Se você quiser Com a picareta Lá mesmo Você pega Sei lá Algum deles Vai lá Com a picareta Rapidinho Pega algum petróleo Já ajuda Bastante Beleza E é isso Galera E não se esqueçam Se você está gostando Se eu estou te ajudando Deixa aí o seu comentário Deixa o joinha Se você não é inscrito no canal Inscreva-se Tá E é nóis Galera Eu vejo vocês no próximo episódio Vou indo nessa Valeu E Falou Tchau Boa noite.